Rapaziada, vou contar algo pra vocês aqui, mano, vocês vão acreditar ou não Eu parei em um local ali, tava fazendo uma gravação ali em uma loja nova, aqui no Caju E aí eu tinha passado por um caminhão parado e um cara, né, próximo do caminhão Passei, fiquei na loja mais ou menos uns 30, 40 minutos, aí depois segui Quando eu segui lá na frente, nesse momento que eu fiquei uns 20, 30 minutos na loja E ele passou por mim, só que ele se perdeu Aí eu fui embora, parei lá na frente, ele me incomodou, eu parei lá na frente Demorou mais ou menos 15 minutos, ele parou o caminhão e veio na minha direção Aí perguntou se tinha como eu guiar ele até determinado local Porque ele tinha se perdido, o GPS já tinha jogado ele não sei pra onde Ele já tava mais ou menos há quase duas horas rodando, sem conseguir chegar no lugar E ele tava do outro lado do Caju e a entrega era do lado de cá Só que na hora do GPS jogar ele, ele subiu na subida da ponte Aí pra onde que ele foi? Ele foi lá pra ilha da Conceição, teve que retornar lá na ilha da Conceição e voltar Só que antes disso ele teve que pagar 30 e poucos reais de pedágio na ponte Mano, aí ele voltou, aí o GPS jogou ele lá em bom sucesso de novo Ele fez o retorno lá em, acho que em bom sucesso Em bom sucesso Acho que, acho que depois de bom sucesso É, não, ele fez o retorno na Benfica, ele fez o retorno em Benfica e voltou Na hora que eu passei por ele, que eu fui pra loja, ele já tinha feito esse trajeto todo E aí eu fui, fiz o retorno com ele, fiz o retorno ali na Leopoldina Vim na rodoviária Novo Rio, tá fechado Aí eu fui lá no Porto Maravilha, fiz o retorno com ele, voltei, retornei a rodoviária E cheguei aqui no Caju Aí deixei ele aqui na rua do cemitério do Caju Ele foi lá pro depósito E aí ele desceu aqui do caminhão, chorando, me agradecendo Falando que eu fui um anjo Que Deus colocou no caminho dele E na verdade o pessoal chama anjo, anjo do asfalto E ele falou, cara, eu quero te pagar, quanto que é? Cara, eu falei, cara, segue tua viagem, conclua teu serviço aí E vai pra casa, Deus te abençoe Que isso, cara, mas porra, tu ficou quase 30 minutos 30 minutos rodando, 38 minutos rodando Na frente do caminhão, pro carro do trânsito Não dá pra você ir direto igual moto Então você, 38 minutos rodando e porra, tu não cobrou nada Queimou gasolina, mano, nem tudo é dinheiro, pai Pegou a visão E parabenizar aí, né, a ponte Rio-Niterói 50 anos hoje E o presente do amigo de 50 anos, mano Foi E lá do outro lado da ponte Pelo menos ele estreou a primeira viagem dele De caminhão aqui pro RJ Já estreou a ponte No aniversário da ponte Satisfação, vou postar isso aqui, beleza? Que Deus abençoe, amiga, na volta pra casa Obrigado Obrigado Obrigado.